Tá gravando? Então vamos lá, bater uma claquetezinha aqui. Fala galera ligada aqui no canal do YouTube, está começando mais um vídeo de React. E antes de começar, não se esqueça aí de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. E se você gostar, no final você dá o like lá e pô, fica comigo aqui. Vamos conferir esse vídeo aqui que eu separei para dar uma reagida, que foi um WQS que aconteceu lá na praia de Itaúna, em Saquaremo, Maracanã, do surf. E mais uma vez, a Itaúna, nos primeiros dias ali, não negou fogo, rolaram altas ondas no ponte. Mas depois parece que o mar diminuiu, teve polêmica, foi transferido lá para a Praia da Vila. Mas vamos conferir aqui, começando com aquele visual clássico da igrejinha, os pescadores saindo para pescar. E Vitor Ribas, Teco Padarats, esse aí eu acho que é o Odisley Coutinho, pegando um chapéu ali. Depois dando uma manobra meio funcional, galera ali na areia. Tá aí, esse aí eu acho que é o James Santos, parece. Olha lá, o Rodrigo Pedra Dornelis, esse aí parece o Trequinho, olha lá, Trequinho novinho, vai tirar o tubo ali. Pegou o tubo, o Trequinho é morador de tubo da Zona Sul, de tudo quanto é lugar. Esse aí eu não sei quem é não. Tá sabendo legal. Parece o Dunga Neto, mas eu acho que não é o Dunga Neto não. Deixa eu passar, tá surfando bem. Surfou bem, deu ali na junção, eu gostei. Olha lá, Fábio Gouveia, prancha grande, né Fabinho? Mas legal, surfando bem, como sempre, né? Aquele estilo impecável, vistoso de ver. O Fabinho surfa muito. O Guilherme Herdia, outro que nos representou durante muito tempo no circuito mundial, com esse strap aí no pé da frente, feio que dói. Mas é isso. Tem gente que surfa com o strap no pé da frente, que já tá acostumado e não consegue tirar, cara. Não tem jeito. Aí, Ilhão Neves, local máximo lá de Saquarema, Itaúna, Barrinha. Infelizmente, nos deixou. Põe nesse mar aí, cara. É Deus e sorte. A gente tá em todas com Deus, né? A sorte em alguns campeonatos vem. Maneira ali a sonora. Olha lá, outro cria lá de Saquarema. Raoni Monteiro. Pô, a última agora, eu tirei um 7. Peguei outra esquerda boa também antes. Graças a Deus, rezei bastante antes de jantar na bateria e Deus mandou as ondas pra mim. Cara, é Raoni, gente boa pra caramba, aquela língua presa dele é demais. E aí, ó, vamos ver. Esse aí eu não sei quem é, não. Mas dá pra ver que o mar tá bom, né, cara? Tem boas ondas, terralzinho, batendo, ó. Tubo, Vitor Ribas. Vitor Ribas é, cara, durante muito tempo foi o melhor brasileiro, melhor colocação de um brasileiro no circuito mundial em 1999, quando ele ficou em terceiro lugar. E ele carregou esse status aí por muito tempo. Vitinho, ídolo, lá de Cabo Frio, agora tá no kite. Vamos ver, ó, acho que ele vai falar aí alguma coisa. Primeira onda, contagem regressiva, o Bucão falando 5, 4, 3, 2. E o Raimundo já devagarzinho pra ela, meu Deus, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí eu fiquei em pé assim, quando o cara falou 1, eu botei pra baixo. Já tava meio atrasado porque eu fiquei esperando muito ele. Já botei pra dentro, peguei um tubo. Lembrou até a Vale. Onda muito boa. Sacoarema é show, cara. Sacoarema é show, cara. Pô, tem uma história muito engraçada do Vitinho, cara. Que ele, em alguma entrevista que eu vi em algum lugar, quando ele entrou no circuito mundial, que ele não sabia falar uma palavra de inglês. Aí ele falou, cara, can I have era tudo pra mim. Can I have a Cole, can I have a Water, can I have a Room. Olha lá, e aí, Neko Padarates. Cara, muito legal ver esses vídeos, né, cara? Antigo, assim, a nova, a nova não, né? Antiga geração, a velha guarda do surf. Os caras que foram, pavimentaram, né? Tudo isso que tá acontecendo agora é graças a ele, ó. Danilo Costa, pô, surfando muito. Muita pressão, cara. Olha lá, patrocínio da Company ali do Vitinho. Pô, Company, né? Quem sempre sonhou em ter uma bermuda, uma mochila da Company, um estojo da Company. Aí o mar já tá bem, bem mais complicadinho. Olha lá, esse aí é o Toledo, olha lá. Toledo pai, né? Toledo pai. Ricardinho Toledo. Sideravelmente, e teve gente que se recusou a entrar na água, perdendo, assim, a vaga para as quartas. Tá vendo? O mar diminuiu pra caramba, e teve gente que se recusou a entrar na água e acabou perdendo a vaga para as quartas de final. Pô, num WQS, como assim, né? O cara vai, se recusa a entrar na água, perde a vaga nas quartas e ainda fica reclamando. Vamos ver aí o que a galera... Essa foi a polêmica, vamos ver. Se a galera não for cair, o que vai acontecer? Sei, a gente vai ter que se reunir e vamos ver o que vai fazer. Pé, atenção, roda, já compra. Se o cara não quiser cair na água, vai fazer o quê? Aí o diretor de prol já... Não sei, né? Vamos nos reunir e vamos ver o que a gente vai fazer. Mas que tem condição de surfar, tem. Não vem dizer pra mim que não tem, que tem. Não tem condição de competir ali, cara. Olha lá as condições do mar. Tem altas ondas ali, brodo. Eu acho que dá pra rolar. Uns falando que não dá pra surfar, e vem o Ricardinho Toledo e fala, olha lá, dá pra surfar. É o sorrisinho dele de deboche aqui. Olha lá, piscadinha. Olha a piscadinha. Olha a piscadinha, piscadinha. Dá pra surfar, ó. Acho que a melhor coisa seria todo mundo pegar seu carro, ou quem não tem, pegar uma carona. E a gente bater uma banda pra ver se tem um pico pra lá que tem condição melhor, cara. A competição foi trans... Caraca, olha isso, cara. Olha o Vitinho falando... Não, pô. Se não tiver, cada um pega o teu carro, pega uma carona, e vamos lá procurar os teóis. Pô, onde já se viu, cara? Hoje em dia, isso nunca ia acontecer no WQS. A gente já viu, pô, condições aí, medíocres, assim, horríveis. E a galera tendo que competir. E os caras reclamando que tem que surfar aqui em onda de meio metro, meio metrinho, mas acho que tem condição, né? Não tem como. Aí o campeonato foi pra Praia da Vila. Olha lá. Pô, ondas pequenas, mas boa formação ali. Um pouco rápida, né? Olha lá, Wagner Pupo. Pô, Wagner Pupo, pai do Miguel e do Samuel Pupo, os dois irmãos agora que estão na elite do surf mundial, representando muito bem o Brasil. Tá aí, não é à toa, né, cara? Olha lá, Wagner fazendo a linha bonita também. Ah, esse aqui, ó, pra quem não sabe, ó, Eugênio. Eugênio aqui, ó, tava gravando pra ele mesmo, tá? Aí depois os caras viram, pô, Eugênio, o que que tá gravando é esse aqui? Vem pra trabalhar com a gente. Aí pronto, agora trabalhando com os caras. Até hoje. Olha lá, Vitinho na final. Então, a final foi quem? Então, Vitinho, Danilo Costa, Olha lá, sem strep, né, Samarola, acelerado pra frente. Em quarto lugar ficou o Maicon Rosa. Maicon Rosa ficou em quarto lugar. Temporadas na elite mundial, Peterson Rosa. O terceiro lugar foi para Fábio Gouveia e a briga pelo título... Fabinho acelerando ali na esquerda, vê que só tinha esquerda, né? Deve ser alguma ondulação de leste que entrou. Danilo acabou superado pela... Olha o Danilo voando na valinha, cara, de esquerda. Assim, pra época, é um surf bem progressivo, cara. Você vê que tá um pouco pra frente, mas tá sempre dando uma arraibetadinha ali. Ó, acentuou bem, ó. Saiu na areia ali, ó. Andando na areia. E aí o Vitinho, com a prancha enorme pras ondas, mas... Funcionou, né? Quem sou eu pra falar, pra criticar a prancha do Vitinho? O cara ganhou o campeonato, né? Tá aí, ó. Caraca, o Vitinho é muito ídolo mesmo, cara. Tá muito solto. Surfando leve, fluido. Rejuvenesce. Aquele estilinho dele clássico. 97, essa quarema. Vitor Ribas! Vitor Ribas, campeão. WQS lá em Itaúna. 1997. Dois anos depois, seria o brasileiro mais bem colocado na elite do surf mundial. E é isso, galera. É muito bom rever essas imagens, né? Reviver isso tudo aí, essa fase do surf brasileiro, com ídolos e ícones, né? São muitos surfistas que eu era moleque na época, mas eu já acompanhava, principalmente ali nas matérias do hip, zona de impacto, Ricardo Bocan, Antônio Ricardo. Cara, é um acervo assim que eu posso fazer 100 mil reacts aqui que a gente vai ter matéria e imagem pra mostrar pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, reviver esses momentos aí. E não se esqueça aí de compartilhar, deixar sua crítica, seu comentário. Tamo aqui pra isso. Valeu? Um abraço e até o próximo. Pode cortar. Acabou.